Oi gente, tudo bem? Hoje o assunto aqui é muito sério. Vocês conhecem ou já ouviram falar da campanha Uma Tonelada de Ração e Amor? É uma campanha que está sendo realizada aqui em São Paulo, mas que vale para o mundo todo. Qualquer pessoa de qualquer lugar pode e deve ajudar, porque eles precisam muito. A Penny é uma das embaixadoras da campanha e a campanha consiste em arrecadar uma tonelada de ração e distribuir em abrigos que cuidam de animais abandonados, moradores de ruas que têm cão. Está rolando a campanha no que cante, tem disponibilidade de doar pelo site da Pet Love. Você faz as suas compras, coloca tudo no carrinho e no final coloca o e-mail da Uma Tonelada de Ração e Amor e tudo que você comprou vai ser entregue em prol da campanha. Tem rifa rolando, tem sorteio, eu vou deixar tudo para vocês aqui embaixo no box de informações. Entre, ajudem, colaborem, porque são animais que precisam muito da nossa ajuda. Bom, eu espero poder contar com a ajuda de todos vocês. Só tem mais 20 dias de campanha, então corre lá para ajudar, ainda falta metade da meta. Ajudando nessa campanha você concorre a prêmios e ainda consegue ajudar muitos, muitos, muitos animais que precisam da gente. Vai lá, hein? Tchau!